Boa tarde fazer justiça, estamos aqui com o deputado Rocha do PSNP do Acre para dar uma palavrinha sobre o apoio à derrubada do Beto. Eu queria aqui mais uma vez me manifestar a favor do Judiciário Brasileiro, a favor da derrubada do Beto 26. Eu tenho plena convicção, não foi o Judiciário Brasileiro, não foram os servidores do Judiciário que quebraram o país. Todas as falácias que o PT usou para tentar desqualificar a luta de vocês, nós derrubamos na tribuna. E podem ficar pequenos. A luta, eu não sei quando o governo vai colocar na pauta o Beto 26, mas não tenho dúvida, chegando para a votação vai ser derrubado. Isso com o trabalho de todos os colegas aqui da casa, que são simpáticos às causas do Judiciário Brasileiro. Pelo Judiciário Belhão nós vamos derrubar esse voto. O deputado sabe que 78% é uma mentira, que o impacto de 36 mil vezes a passou, é contra os pedalados dos casos. Também é contra pedalados dos judiciários. Na verdade, a presidente e a equipe tentou de todas as formas desqualificar, dizendo para o mundo de servidores que ganha 74%, dizendo uma série de coisas, que nós desqualificamos aqui na tribuna, com as informações que nós tivemos, tanto do Judiciário quanto do servidor. Então aqui, não tenho dúvida, é justiça. Nós temos que dar ao Judiciário as condições para que ele possa ajudar o povo brasileiro. Aí milhões, bilhões, melhor dizendo, estão sendo repatriados com a atuação de vocês. Então aqui eu estou aqui para apoiar muito de vocês, para derrubar o V36, para fortalecer o Judiciário brasileiro. A gente agradece mais uma vez os primeiros deputados que rebateram as mentiras. A gente agradece mais uma vez os primeiros deputados com a atuação de vocês. A gente agradece mais uma vez.